Há pouco tempo atrás, o aluno de ensino médio, por exemplo, tinha em cima da mesa alguns livros, caneta e caderno como material didático. Mas a tecnologia avançou e hoje o professor tem que estar preparado para lidar com ela. Quem falar mais com a gente sobre isso é o coordenador dos cursos de licenciatura em Artes Visuais e Ciências Biológicas EAD aqui da Unicesumar, Gustavo Pizano. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite. Para começar, hoje o celular é uma concorrência para o professor na atenção do aluno? Precisamos ver isso sobre dois ângulos. De fato, é uma concorrência pela atenção, principalmente se a gente considerar que há 20 anos atrás as redes sociais e as tecnologias não estavam tão desenvolvidas e tampouco esse recurso era tão acessível e estava difundido entre os alunos. Então, sim, existe um ponto em que ele vai conflitar pela atenção, mas também podemos olhar pelo âmbito positivo, em que essa ferramenta pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem como um recurso muito interessante para ser utilizado. Eu lembro que no meu tempo de ensino médio, as aulas de ciência, para o professor fazê-las ser mais interativas e chamar a atenção do aluno, ele levava no laboratório, a gente via ali alguns objetos, mas hoje em dia é um pouco diferente, né? Exatamente. Hoje a gente consegue trabalhar o ensino de ciências e biologia no ensino fundamental e médio de uma forma muito mais ampla. Em que sentido? Existem recursos alternativos que podem, inclusive, ser acessados pelo celular ou basta ter um acesso à internet e um computador. Laboratórios virtuais podem ser explorados em diversas plataformas para que os mesmos objetivos de uma aula expositiva em que a prática seria realizada possam ser alcançados com o face dessa ferramenta. Além dos laboratórios virtuais, existem outros aplicativos que também podem ser muito interessantes e contribuir com o desenvolvimento das habilidades e competências do alunado. Por exemplo, alguns recursos podem ser acessados em sala de aula e o professor consegue interagir em tempo real, mas também consegue solicitar realizações de atividades de forma assíncrona. Ou seja, ele vai deixar nesse ambiente, nesse aplicativo, nesse recurso, atividades a serem desenvolvidas, instigando que o aluno sempre esteja concluindo essas atividades e que ele seja lembrado via comunicados ou ainda outras notificações para concluir essa atividade mesmo fora de sala de aula. Você acha que hoje, para o professor acompanhar esse... como está sendo esse retorno do aluno com o conteúdo, é mais fácil? Porque antigamente era tarefa, mandava para casa, depois tinha que ficar vendo caderno para ver se o aluno realmente fez aquela tarefa, para absorver o conteúdo fora de sala de aula, que às vezes não dá tempo ali de firmar aquele conteúdo em sala, né? Sim, a gente precisa considerar que a educação, as formas como a educação se conduziam há 20 anos atrás, elas não se aplicam mais na atualidade. A gente é obrigado a reconhecer que os tempos mudaram, a forma como o aluno aprende também mudou e todo esse advento tecnológico veio não só para contribuir, mas também para revolucionar de uma forma muito positiva. Por quê? A presença do professor em redes sociais, em mídias ou ainda em outras ferramentas para alcançar o seu aluno tende a ser muito positivo. Por quê? Hoje o aluno gasta, pensando em um jovem que está matriculado nos ciclos do ensino fundamental, anos iniciais ou anos finais, ele de fato está presente nas redes, ele gasta muito tempo do seu dia assistindo vídeos em ferramentas como, por exemplo, o YouTube. Então por que não trazer essa realidade para dentro da sala de aula? Por que não explorar ferramentas e redes sociais como o Facebook para criar grupos com os seus alunos para que o professor possa fazer uma live, para que ele possa compartilhar notícias que são muito rápidas e que são lançadas na mídia com muita frequência, como no caso do coronavírus. Por que não aproveitar esse gancho e trazer esses recursos de uma forma mais prática, interagindo com seus alunos mesmo de forma assíncrona fora de sala de aula? Essa relação se constrói de forma muito positiva e o professor consegue revolucionar o ensino de ciências e biologia mesmo não tendo acesso a recursos laboratoriais físicos e que envolvam gastos muito elevados e até mesmo pensando na realidade do ensino no Brasil. Não são todos os colégios, todas as escolas, todas as instituições de ensino que contam com inúmeros recursos para que essas interações possam ser feitas. É, você falou ali no início aplicativos, quem estava assistindo a matéria falou, ah, mas é difícil o aplicativo, às vezes tem que pagar. Mas existem, como você disse, diversos recursos que o professor não vai gastar para interagir com esse aluno, né? Exatamente, além de aplicativos gratuitos, a plataforma da Google Education compartilha uma série de aplicativos e recursos que podem ser utilizados. Muitas dessas ferramentas, elas possuem uma construção mistificada. Então, o professor em uma zona de conforto acaba achando, olha, isso vai ser complexo de ser realizado, eu não tenho uma formação em TI, eu não tenho uma formação específica dessa área, então eu vou sentir dificuldade. E o que ele acaba fazendo? Não utilizando ou não explorando. Mas existem tutoriais, ferramentas de apoio e muitos materiais que vão indicar esse docente como ele pode explorar esse recurso. Diferentes aplicativos também, o download é gratuito ou outras ferramentas, como se tem anteriormente. O Facebook pode ser uma ferramenta e uma forma de interagir com o seu aluno, criando e dando mais identidade àquilo que você está ensinando dentro de sala de aula, né? Participando de um processo colaborativo com o aluno, fazendo com que ele tenha um engajamento maior, fazendo com que ele viva a experiência do que é o conteúdo, mesmo quando ele estiver fora de sala de aula. E em sala de aula também, né? Porque os alunos sempre estão ali carregando um aparelho celular, pode ser trabalhado também dentro de sala de aula. Isso, né? Já que muitas escolas públicas aí não tem computador para todos os alunos e até mesmo, às vezes, não tem computadores, né? Exatamente. Existem ferramentas gratuitas que permitem interação em tempo real. Então imagina que legal, que disruptivo e que inovador um professor lançar questionamentos ao longo da sua fala, para que os alunos possam interagir em tempo real, respondendo enquetes ou ainda realizando outras atividades, para que ele possa monitorar a quantidade de respostas em tempo real. Isso, além de possibilitar uma interação, utilizar o recurso como aliado, possibilita ao professor um feedback instantâneo, justamente para contribuir com aquele processo que falávamos inicialmente, de levar a tarefa para casa, corrigir, então por ali o docente consegue mensurar o quanto está sendo efetivo a fala dele, ou se existe um grupo de atenção que não conseguiu compreender a discussão e chegar aos objetivos. A gente sabe que o professor, seja ele de qualquer área do conhecimento, hoje ele precisa passar por uma formação e por uma reinvenção constante. Muito antigamente acreditava-se que o ensino não iria caminhar para um lado extremamente tecnológico, e hoje a gente observa que a maioria das áreas do conhecimento envolvem metodologias inovadoras, princípios de robótica, e outras coisas que antes pareciam muito estranho e muito complexo em suas aulas, na educação básica. Então hoje a gente tem uma realidade de um alunado diferenciado, de um aluno que é mais interativo, mais dinâmico, gosta de respostas mais rápidas e disposto a explorar os recursos do que há 20, 30 anos atrás. Então a gente consegue fazer um casamento de muito sucesso entre todas essas ferramentas e a realidade do ensino atualmente. E você é coordenador dos cursos aqui da Unicesumar, tem cursos de educação, e eu tenho uma dúvida, né? Os alunos saem aqui da Unicesumar já preparados para lidar com esses, sendo professores em sala de aula com esses alunos, com a tecnologia? Sim, existem disciplinas previstas no nosso curso que podem contribuir para a formação do aluno nesse cenário contemporâneo. Alguns exemplos, educação 4.0, que é uma tendência educacional que tem revolucionado e causado muita discussão nesse âmbito pedagógico, vai dar para esse aluno um sentido e um fundamento da educação maker. Então a gente prepara esse professor, esse futuro professor, para que ele tenha um mercado de atuação ainda mais amplo, não pensando somente na docência propriamente dita no modelo tradicional, mas para que ele consiga interagir com as redes sociais, para que ele possa alcançar o estudante em outras plataformas, embarcando e contemplando todas essas vertentes que são muito atuais na discussão. Disciplinas como arte, comunicação e novas mídias, tecnologias e metodologias inovadoras para o ensino, além de metodologias que de fato vão revolucionar a atuação dele. Então o aluno que termina os cursos de graduação aqui na Unicesumar, eles saem com esse embasamento tecnológico contemporâneo muito quente, o que vai possibilitar a ele uma atuação ainda mais ampla em mercado de trabalho. E quem não teve essa oportunidade de passar por isso, tem várias chances aí de se reinventar, né? Exatamente, as especializações têm um papel muito importante na formação continuada do docente. Uma das coisas que mais se discute após o início da carreira docente e da atuação deste profissional é a necessidade de uma formação continuada. E com isso é instigar e fomentar esse docente a buscar sempre novas formas de interagir com seus alunos, sempre novas metodologias em função dessa mudança que é constante no cenário educacional que a nossa sociedade, né? E que o Brasil de certa forma vive neste momento. Então precisamos sempre pensar, precisamos nos atualizar e buscar sempre aquela melhor versão profissional de nós mesmos. Não só como um compromisso individual e pessoal do profissional, mas também para atender os anseios e as necessidades desse mercado e dos alunos. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Comunidade. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado pela sua participação hoje.